Pra quem tem curiosidade de saber quais são os novos dribles do EA Sports FC24, aqui nesse vídeo vocês vão ver todos eles, tá? Eu vou falar sobre comandos também pra que vocês entendam como eles são feitos, mas o objetivo é mostrar eles pra vocês. Tem alguns dribles bem legais, então eu tenho certeza que é um vídeo que vocês vão curtir bastante. Antes de eu mostrar os dribles pra vocês, só que eu peço, rapaziada, é likezinho no vídeo e deixem um comentário falando qual foi o drible que vocês mais curtiram aí no vídeo. Bom, antes de a gente começar com o vídeo, eu quero falar sobre o Gustavo da Gustacoins aí, vendedor de coins, confiável, então se tu tá precisando de coins pra reforçar o teu time no FA23, chama aí o Gustavo da Gustacoins, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Agora sim, bora dar uma olhada nos novos dribles do EA FC24. Bora lá então, rapaziada. O primeiro drible do vídeo, ele se chama Domínio Controlado. Esse daqui não é muito efetivo. Aqui no vídeo a gente vai ter vários dribles, uns bem efetivos e outros nem tanto. Vou começar por um que, na minha opinião, não tá muito efetivo, mas é a novidade no EA Sports FC24, que se chama Domínio Controlado. Pra fazer ele é bem simples, a gente vai segurar o R1 e o analógico da mão direita a gente vai colocar na direção que a gente quer que o jogador faça o Domínio Controlado, tá? Então, ó, vou mostrar aqui, ó. Vocês viram esse giro que o Theo Hernandez fez? Ele basicamente girou pra trás, né? Ó, aqui agora pra frente. A gente pode fazer isso pra todas as direções. É só segurar o R1, que no meu caso é o R2. Por quê? Porque eu corro no R1, tá? Pode ficar um pouco confuso pras pessoas, mas é basicamente o botão de chute colocado que vocês vão segurar, mais o analógico da mão direita que vocês vão direcionar pra onde vocês querem sair com o jogador, ó. E aí o jogador vai fazer esse Domínio Controlado, que ele acaba dando um... fazendo um giro e levando a bola pra direção que vocês querem. Dá pra fazer isso pra todas as direções, beleza? Segundo drible do vídeo, galera, que é bem bacana, tá? É o Ball Roll Drag. Esse daqui é um drible de 4 estrelas. Pra fazer ele, a gente vai segurar o L1 e o analógico da mão direita a gente vai colocar pra frente do jogador e pro lado que a gente quer sair. Eu vou querer sair aqui pra baixo, pra direita. Então eu vou colocar o analógico da mão direita pra frente e pra direita, ó. É só segurar o L1 que dá pra fazer pra várias direções desse drible aqui, tá? A direção final do analógico é a direção que o jogador vai sair, beleza, mano? Esse daqui é um drible novo que estava no trailer do EA Sports FC 24. Todos os dribles aqui são novos, né? Mas alguns ficaram populares aí no trailer, né? E outros, eles são dribles ocultos, digamos assim, né? Que são os Trixers. Eu já vou explicar pra vocês e vocês vão curtir. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui, o nosso terceiro drible se chama Drag Back Turn. Esse daqui é mais um drible de 4 estrelas de finta, tá? A gente vai segurar o L2 e o analógico da mão direita, que é o analógico de drible, a gente vai segurar pra trás. O jogador vai dar essa pisadinha na bola, ó, e vai sair pra direção que a gente quer. É só segurar o L2 e segurar o analógico da mão direita pra trás do jogador. Lembrando que o jogador tem que ter, no mínimo, 4 estrelas de finta pra poder fazer ele, beleza? Então é um driblezinho bem legal. Bom, o quinto drible do vídeo, rapaziada, é um drible também de 4 estrelas, que é basicamente uma caneta, a gente pode chamar assim. Por quê? O jogador, ele sempre vai tentar dar uma canetinha no adversário. E a gente pode fazer ele pra todas as direções, todas as direções mesmo. Daí vai mudar a animação. Se a gente faz pra trás, o jogador vai fazer uma animação diferente. Tem várias animações que ele vai fazendo. Esse daqui é um drible que tá bem efetivo, tá? A galera tá usando bastante aí na beta do jogo. Então é um driblezinho bem massa. Pra fazer ele é bem simples. A gente vai segurar o L1 e o R1. E o analógico da mão direita a gente vai colocar na direção que a gente quer que o jogador saia. Eu tô segurando o L1 e o R2, tá? Porque eu corro no R1, eu já expliquei isso. Então eu acabo tendo que mudar. Mas vai da configuração de controle de cada um, beleza? Quem corre no R2 vai fazer usando o L1 e o R1. E quem corre no R1 vai fazer usando o L1 e R2. Beleza, meus manos? Driblezinho novo aí é tentativa, né? Que dá uma canetinha nos adversários. E esse drible aqui tá bem legal, beleza, manos? Bom, galera, pausa no vídeo aí pra gente falar sobre um sorteio do EA Sports FC 24 que tá rolando no meu perfil do Insta. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem participar do sorteio e concorrer a um EA Sports FC 24 totalmente de graça valendo aí pra todas as plataformas, Playstation, Xbox e PC é só colar no meu Insta, seguir todas as regras da publicação e participem. O sorteio vai ser ao vivo no meu perfil. E além do EA Sports FC 24, eu vou também sortear duas vagas no meu grupo de trade. Uma vaga anual e uma vaga trimestral. Então não percam essa oportunidade aí de ganhar um jogo de graça ou uma vaga no meu grupo de trade pra já começar lucrando bastante no EA Sports FC 24 desde o início, beleza? Agora sim, bora continuar com o vídeo aí. Bom, galera, quinto drible do vídeo se chama Flare Rainbow. Esse daqui a gente vai usar os comandos da Lambretta pra fazer ele, tá? Só que a gente vai segurar o L1 e aí o jogador vai fazer isso daqui, ó. Acabou errando o Mbappé, né? Mas, ó, ele vai... Errou mais uma vez? O Mbappé pé duro, vamos ver. Aí, ele vai dar esse chapeuzinho aqui, né? Não foi muito bom, praticamente ninguém tá usando ele assim por enquanto, né? Mas pode ser que futuramente a galera consiga usar. Mas pra fazer, os comandos são esses, tá? É só dar uma Lambretta. Pra quem não sabe os comandos da Lambretta, é só colocar o analógico da mão direita pra trás e pra frente do jogador, que ele vai fazer esse driblezinho aí, tá? Que é um drible novo aí, que a EA apresentou como se fosse o drible do Vini. Fechou, rapaziada? Bom, galera, agora a gente vai pros dribles secretos, ocultos que eu falei pra vocês. Pra fazer eles, o jogador tem que ter esse playstyle trickster que vocês estão vendo aí, tá? O Verratti tem o Ascensio também. Então, eles fazem alguns dribles diferentes. E eu vou mostrar pra vocês aqui os comandos. Olha só. Bom, então o primeiro drible aqui dos tricksters é o trickster flick, que é basicamente um chapéu. Então, ele vai levantar a bola de um jeito diferente. E pra fazer o trickster flick, é bem simples. É só segurar o R3 e o analógico da mão esquerda a gente vai colocar pra direção que a gente quer que o jogador saia com a bola. Ele vai fazer esse chapéuzinho aí. Bem bacana, tá? Bom, e o sétimo e último drible do vídeo também é um drible trickster, né? Que o jogador tem que ter essa habilidade. É só segurar o L2 e o R1, ó. E o jogador vai fazer essa firula aqui, ó. Passando o pé em cima da bola. Eu achei bem legal, né? É algo que, como eu falei, é apenas uma firula, mas acaba sendo bem interessante. Esse aqui é um drible pra, sei lá, botar raiva nos adversários. Ou pra fazer aquela graça, né? Quando tá vencendo a partida. Enfim, manos. Esses são os novos dribles. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não esqueçam do like, que é bem importante. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! E aí